E aí pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Airbreaker da Abus, que é um capacete feito por profissionais para profissionais e que atende todos os requisitos. Esse capacete ele tem um desempenho superior, tanto numa subida íngreme, como em alta velocidade no sprint. Graças à tecnologia do favo de mel na parte superior, o Airbreaker ele oferece uma ótima ventilação e também uma ótima aerodinâmica. Ele vai ter uma ventilação máxima nos estágios mais lentos e montanhosos e também uma aerodinâmica perfeita para as partes rápidas e planas. O Airbreaker é utilizado pelos profissionais do ciclismo, assim como o Alejandro e Valverde e toda a equipe da Movistar. Ele possui a tecnologia em molde, que seria a junção da parte externa com a parte interna do EPS em apenas um processo. Isso faz uma junção das partes muito mais duradoura, deixando assim o capacete também mais reforçado. Ele funciona com a tecnologia da refrigeração por ar forçado e todas as entradas são ligadas por canais de fluxo com as saídas na parte traseira. Ele possui as Flow Straps, que são essas tiras laterais que elas evitam a vibração e também o atrito com a pele. Isso graças ao perfil da cinta que foi especialmente desenvolvida. Ele possui o sistema Zoom Ace, que seria essa roldana na parte traseira. Integrado ao sistema do Zoom Ace, ele tem esse espaço aqui que serve também para a utilização do rabo de cavalo ou trança. Com o Act Cage Lite integrado na parte estrutural do capacete, na parte interna do EPS, o capacete pode ter grandes entradas de ar para ter uma ótima ventilação e isso não vai estar afetando na estrutura dele. Na parte traseira ele possui o Airport, que seriam essas entradas com guias para estar colocando óculos, tanto para secar com a ventilação, quanto também só para armazenar enquanto não estiver utilizando. E esse capacete ele é extremamente leve, pesando apenas 210 gramas. Pessoal, por hoje seria isso. Se você gostou do vídeo, dê um like. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo é só colocar aí embaixo nos comentários e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.